A ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, divulgou nesta segunda-feira o balanço do Ligue 180 sobre a violência contra as mulheres no primeiro semestre deste ano. O serviço foi acionado por 56% dos municípios brasileiros. De janeiro até junho deste ano, o Central de Atendimento à Mulher registrou 306.201 demandas da população. Aqui no Distrito Federal e em 17 estados, o serviço foi acionado por mais da metade dos municípios. Distrito Federal, Pará e Rio de Janeiro lideram um ranking nacional de busca pelo Ligue 180. Segundo a ministra Eleonora Menicucci, até o fim do ano, o Ligue 180 deve ser transformado em um disco e denúncia com encaminhamento imediato das denúncias às autoridades competentes. Mais informações no site da Secretaria de Políticas para as Mulheres. De Brasília, Carolina Becker. Legenda Adriana Zanotto